Galera, começando mais um vídeo, é uma moto aí vindo, a gente, mas não é um carro, enfim galera, o carro todo ferrado galera, e o Léo tá andando aqui, já vai o que, aqui ó, uns 40 minutos, tô com o pé doendo, tá de madrugada, correndo o risco de ser assaltado, caramba, tudo bem que bandido é pra dormir né, é, mas nunca se sabe né, mas enfim, tem que tomar cuidado galera, porque só tá nós dois, num lugar desertaço, é o que disse, foi um satanás dois, cê é louco? Meu Deus, sinistro velho, eu nunca imaginei mano, Galera, eu voltei aqui com vocês, o barulho foi esse mano, mano, a gente tá no meio do nada, a gente tá no meio do nada aí, mano, que merda é essa, você tá zoando, Mano, mentira, mentira aí, mentira, isso não tá aqui, galera, olha o que a gente encontrou no meio da rua mano, Mano, mentira velho, ela tá perseguindo a gente, não é possível, mano, olha essa mata que tem aqui do lado, Mano, caramba, gente, tem um buraco aqui, né, tem ali na frente, cuidado, Mano, mentira, eu não tô fazendo algo aqui, Caraca galera, a gente encontrou a máscara da mãe da Amanda, galera, Ai caraca, quase caí velho, Mano, não tô acreditando velho, como assim mano, Mano, ela tá perseguindo a gente aí, então, Galera, olha o que a gente achou, Mano, cê é louco, Olha aí, Cê tá maluco, mano, ela tá perseguindo a gente, Acho que aquilo que a gente tava achando que tava atrás da gente lá, que a gente viu, mano, não era mentira não, Mano, na moral, Como veio aparecer aqui, velho, Não tem nada aí, mochila, bagulhada, Não, não tem, O bolso é pequeno, Não tá, Ai viu, trinquei, velho, Mano, até eu trinquei, Vem na parte mais escura do caminho, Pois é, E a gente já tá visto ter uns barulhinhos estranhos, Aí aparece isso, mano, Caraca, é lugarzinho, olha isso, Um desertão, só tem mato, Só tem mato, Sim, e é mó caminhada pra vir a pé, mano, Olha isso, só um mato, mó caminhada, A gente já tá aqui uma hora e cacetado, Por aí, mano, E outra, ó, Eu não sei se vai dar pra ver na sua filmagem, Mas o sol já tá meio clarinho já, E tem trecho que é escuro, galera, Tipo, não tem poste de iluminação, Acho que por isso começou a passar muito calmo, É, então, Galera, Vocês tem noção, Eu não dormi, Eu não dormi, Só, olha isso, Aqui a rua não tá não pra ver nada, Vocês sabem, Eu só vejo a rua lá, Sim, lá do outro lado, Eu tô ainda aqui com flash, Dá pra ver aqui, ó, É, então, Porque se não tivesse com flash, Já era, Ó, tem um rio aqui, Ó, A gente tá arriscando aqui, Puta, olha isso, Passar um louco, Gente, galera, Tente pra caralho, Olha, Aqui ninguém, Meu bairro, Essa é uma das pessoas mais orientadas aqui, Ninguém, Por quê? Olha, Se a gente faz filmar, Não dá nem pra ver o chão, Vem, Não abriu, Enfim, Galera, Perigoso pra caramba, Mas, Enfim, Apareceu essa merda, Muito estranho, Do nada, A gente indo embora, Do nada, A gente tava vendo, Acabou aparecendo uma coisa, Né, É, A gente já tava cismado, Já com isso daí, Galera, A gente tava achando muito estranho, Parecia que tinha alguém perseguindo a gente, E a gente não via nada, Isso aí, E aí, Do nada, A gente encontrou essa máscara, Fez um barulho muito estranho, Caraca, Opa, Pra mim, Na mão mesmo, Aí, Caraca, Ui, Súcio, O que é isso? Sei lá, Mano, Acho que é o posto, Eu, E aí, A gente encontrou, A máscara bendita, Apareceu, Cara, Ela tá já vindo, Vou, Para, Chama aqui, Que eu tô comenta, Galera, Vou terminar o vídeo aqui, Caraca, Passando buracos, Vou terminar o vídeo por aqui, Né, Espero que vocês gostaram, Mano, Já estamos chegando na cidade, Finalmente, Finalmente chegando, Já estamos chegando na cidade, Já, Já tem até luz aqui, Tá nem cedo já, Já, Mano, Andamos pra caramba, Já, Já, É louco, Ó galera, O solzinho ali, Tá querendo nascer logo menos, Enfim, Galera, Tamo junto, Mano, Deixa muito like, Apareceu aquela mesa, No meio do caminho, Sim, Mano, Já, Até tô agindo aqui, Pra trás de novo, Tô dando um jeito aqui, Deixa o likezão aí, No vídeo do canal, Só lembrando que hoje, Eu não sei mais quatro, Isso ainda é desse, Que eu ligar, Bom galera, Basicamente é isso, Muito obrigado por esse vídeo, Valeu, Da minha blusa nova, Eu mano, Achei ela mó da hora, Cara, É mó fofinha, Pá, Mó bonitinha, Uma blusa azul, Galera, Ai que fofinha, Topzera, Da hora, Tamo junto, É nóis,